Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo uma gameplayzinha aí com a Mateba Gold Dragon, essa família aí Gold Dragon muito linda aí por sinal, a gente já tem a Anaconda também, e agora veio a Mateba, duas pistolas lindas, na minha opinião a Anaconda Gold Dragon hoje é a mais bonita do CF, mas é opinião, não sei o que vocês acham, e eu resolvi trazer aí, jogando no modo bot, porque é uma novidade, eu botei no nível aí muito difícil, e os cara parece que são erraque, cara, tá foda, as patentes do cara é tudo marechal pra cima, né, muito altas as patentes, mas os caras dão 360, dão pirueta, ruxa na base, não dá nem tempo de sair da base direita aí, ó, tem hora aí que os caras me apertam aí, que só falta me jogar pra fora do navio. É, eu já queria agradecer ao Eris Sandro aí, que me emprestou a conta, muito obrigado, cara. Assim que ele ganhou, ele já mandou mensagem no Face aqui pra mim, cara, eu ganhei, quer gravar, brigadão mesmo, de coração, tamo junto. Já queria mandar um salve aí pro Cacau também, que jogou uma partidinha comigo aí, antes dessa salinha aí, e eu já queria adiantar pra vocês que é aquela série lá, a série nova, de x1 com youtubers, o primeiro convidado pra participar dessa série, e que já aceitou, a gente só precisa combinar o dia certo, é a Gamer Me, a Me, eu vou deixar aí na descrição o vídeo do... o vídeo, ó, o link do canal dela, canal muito bom, excelente, ela tem acesso a... 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 mod review, dá uma conferida lá no canal dela, você não vai se arrepender não. Ô pinada, olha aí, caralho. E eu tô pretendendo trazer aí, no começo da próxima semana, ou fim dessa semana, eu vou combinar com ela direitinho ainda, mas de antemão, ela já é a primeira convidada, e já aceitou. Tá faltando só a gente marcar a data do... do x1. Esse x1, galera, não é pra... ah, saber quem é o melhor e tal, não é pra disputa não. É mais, é pra uma interação com os inscritos, são trocas de inscritos, é... a galera conhecer novos canais, eu vou pegar aí alguns canais menores também, eu já tô fechando aí com o Cadu também, que ele já... já me convidou também pra... pro x1, já vou fazer com ele também. E... e essa... essa iniciativa, na realidade, é pra interagir com novos canais, e vocês conhecerem novos canais, tanto o meu, como o de outras pessoas, entenderam? E essa aí foi a gameplay, espero que você tenha gostado, eu trouxe mais pra mostrar pra vocês essa arma nova aí. Se você gostou, mete o dedo no like aí, isso aí me ajuda pra caramba, compartilha com um amigo teu, marca um amigo teu, me segue nas redes sociais, é nóis, tamo junto, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON